Pô, eu podia ter um palco, assim, que eu estaria lá cantando, né? O que vocês acham? Minha setlist? Eu teria que ser inglês ou português? Depende, né? Inglês ou português? Eu cantaria latino, com certeza. Eu posso fazer, assim, especial anos 2000, né? Para ativar a nostalgia em você. E aí eu cantaria só música dos anos 2000. Pode ser, né? Esse pode ser o meu conceito, anos 2000. Cantaria a Mulher Kamasutra também, para ser um pouquinho mais moderna, né? É, não, eu faria, tipo, Furacão 2000, pois é. Feio 2000, Feiracão 2000. Seria bacana, seria bacana. Bom conceito. Pauco anos 2000. Aí eu colocaria aquelas roupas que eram, assim, meio futuristas, sabe? Sabe nos anos 2000, quando todo mundo achava que o futuro ia ser platinado, com Como é que é o nome? Não é platinado, eu quero dizer. Cromado. Cromado, sabe? O pessoal achava que o futuro ia ser cromado. Então, eu posso me vestir assim, né? Com umas roupinhas, assim, holográficas. Ia ser maneiro. Uma coisa meio... É, popstar. É, uma coisa meio Vitas, pois é. Butterfly. Pois é. É, justamente, o clipe do Butterfly é o... É o suco de anos 2000. Space Channel 5, pois é. Aquelas saias, assim, umas presilhas de borboleta colorida na cabeça. Seria legal, seria legal. Esse vai ser o meu conceito de apresentar no Rock in Rio. E aí E aí E E aí E aí E aí E aí